Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa. Cumprimento os demais colegas. Sr. Ministro, sobre este específico tema da EMF, estava aqui a ver que o requerimento do Bloco de Esquerda, salvo erro, era de maio do ano passado, assim sendo terá dado largo período ao Sr. Ministro e ao Governo para poder preparar uma resposta que satisfizesse este parceiro com ligação. Mas, de facto, o tema que o Bloco de Esquerda nos traz aqui à discussão, continua a ser, passados sete meses, um tema muito atual. E é um tema muito atual porque esta empresa é uma empresa 100% participada pela CP, é uma empresa pública, é uma empresa em relação à qual o próprio Partido Socialista, há mais de 10 anos, já tinha informações muito concretas sobre o que ia fazer, nomeadamente, estou aqui a ver coisas de 2006, em que já se falava do que é que ia acontecer no que é que o Bloco de Esquerda tem a ver com a queixa feita em Bruxelas, com respeito à reestruturação da EMF, o que não veio a acontecer. Aconteceram, entretanto, foram coisas mais preocupantes. O PSD não tem, conforme fica claro neste processo e noutros, nenhum preconceito em relação à natureza pública ou privada da forma como é prestado o serviço público essencial, ele tem que ser prestado e bem prestado, mas o que é certo é que neste momento e conforme está a situação, esta é uma empresa pública. Entretanto, tivemos um facto relevante a ver com a queixa feita em Bruxelas pela canadiana Bombardier e o impacto que isso pode ter sobre o próprio funcionamento e os contratos celebrados pela EMF. Se nós juntarmos a isto o facto de estar em vigor o novo Código da Contratação Pública, desde janeiro deste ano, e juntarmos a isto também as recentes declarações proferidas pelo Presidente da CP, em que diz que tem, embora afastando completamente o cenário da privatização, ele diz que tem em cima da mesa seis ou sete cenários para o futuro da empresa, entre os quais a sua divisão ou incorporação, de facto, são para nós, não obstante um processo que tem nas mãos do PS mais de dez anos, são para nós muito mais as perguntas que as respostas e de facto nós já percebemos ou aparentemente percebemos o que é que não se vai fazer, mas temos dificuldade em perceber o que é que se vai fazer. E passado todo este tempo, acho que é o momento e é uma excelente oportunidade do Sr. Ministro nos poder aqui habilitar com respostas claras completamente ao futuro da empresa, porque isto é uma situação que se arrasta e arrasta a largo tempo e é agravada, porque ela não só se arrasta como estava, mas é agravada pelos acontecimentos mais recentes, nomeadamente pela queixa em Bruxelas, e portanto também é essa a expectativa, dessa resposta clara que gostaríamos de levar hoje. Muito obrigado.